Fred, qual a sua opinião? Michele Bolsonaro pode agregar muito na campanha do atual presidente? Rafael, acho que sim. Acho que uma parte eu concordo. Realmente, acho que eu senti uma falta da participação maior da primeira-dama, mas nas mídias. Ela sempre participou muito. Antes mesmo dela ser primeira-dama, antes mesmo dela ter qualquer relação de cargo público no executivo, ela já fazia trabalhos sociais. Para quem não sabe, a popularização agora da linguagem de sinais, que todo mundo fala de inclusividade, mas inclusividade de verdade é isso. Não é ficar adotando pautas LGBTs, mas inclusividade de verdade é isso. Pegar as pessoas com deficiência e trazê-las, incluir, facilitar a vida delas. A linguagem de sinais que agora é adotada por todos os políticos, iniciou-se na campanha do governo Bolsonaro, por orientação dela. Ela fazia aquele trabalho onde as pessoas se vestem, se maqueiam de palhaço e vão para os sinais, pedir doação, vão para os hospitais visitar. Ela sempre fez trabalho voluntário, só não era divulgado. E vai mais mandar as críticas também. Eu acho que falta um pouco de divulgação das coisas boas do governo, talvez por parte até do próprio governo, da própria SECOM. Bolsonaro fez muita coisa boa que as pessoas não sabem. A questão das mulheres é muito simples, tem dados para a gente analisar. A gente pode ver, por exemplo, que entre 2005 e 2015, o número de mulheres negras assassinadas cresceu de forma vertiginosa. Ao passo que o número de mulheres brancas assassinadas caiu no Brasil. Quem estava no governo entre 2005 e 2015 não era o Bolsonaro. Então, na minha opinião, essa narrativa, que eu considero uma narrativa, de que ele é contra as mulheres, de que ele ataca as mulheres, para mim, isso não é verdade. Vale lembrar também que na campanha de 2018, o PT fez uma campanha de última hora, um desespero de última hora, onde ele tentou jogar as mulheres contra o Bolsonaro. Então, ele pegou todo aquele pessoal da esquerda, as mulheres mais militantes da esquerda. O movimento Ele Não. Isso, fizeram o movimento Ele Não. E quando aquilo foi para a mídia, quando aquilo foi para a TV, e as pessoas normais do Brasil viram o que significava militância de esquerda, o Bolsonaro cresceu 20% em uma semana. Isso está bem registrado nas pesquisas da época. Ele cresceu 20% em uma semana. Eu até falei na época, olha, eu não sei o que vocês aí da esquerda estão falando para as mulheres, para elas não votarem no Bolsonaro, mas continue falando, porque está dando completamente errado. E eu quero agradecer a Débora, porque acho que é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de falar sobre esse caso. Nunca tinha me sido questionado, até porque é um caso bem antigo, na verdade não era no começo do mandato dele, foi um caso que aconteceu lá por 2003, 2004. A famosa frase, onde o Bolsonaro teria dito para a Maria do Rosário, você não merece ser estuprada. Aquela frase ali tem todo um contexto por trás, que boa parte das pessoas que trazem não se lembra. Às vezes não sabem, honestamente não sabem, genuinamente não sabem. E algumas realmente escondem. O que estava acontecendo ali? Eles estavam no Salão Verde, fazendo uma discussão sobre um caso muito específico, que havia acabado de ocorrer, um assassinato brutal, um sequestro, seguido de assassinato, seguido de estupro, seguido de assassinato novamente, que foi do casal Felipe Café e Luana Friedenbach. Onde o Champinha, o marginal Champinha, sequestrou esse casal, ele e os comparsas dele sequestraram esse casal. Durante uma semana mantiveram esse casal preso no cativeiro, lá numa área rural, assassinaram o menino, o Felipe Café, com três dias assassinaram ele, a namorada dele escutou ele ser assassinado. Nos quatro dias seguintes, esses marginais passaram estuprando e batendo na menina e a mataram no último dia a facadas. O Bolsonaro estava no Salão Verde falando com o repórter como esse caso era absurdo e que, nesse caso, um estuprador desse merecia uma punição severa do Estado. Maria do Rosário chegou, daquele jeito dela, que a gente já viu em outras ocasiões, xingando o Bolsonaro, atacando o Bolsonaro, falando que os crimes que ocorriam, na verdade, eram culpa do discurso do Bolsonaro, que o discurso do Bolsonaro era violento e os crimes lá, aquele crime que ocorreu era culpa do discurso do Bolsonaro. Aí o Bolsonaro virou para ela e falou assim, ah, sim, a culpa é minha, né? Eu sou o estuprador agora, né? Aí ela fala, sim, sim, você é. Ela fala, ela chamou ele de estuprador, ele está no vídeo, o vídeo está aí na internet, todo mundo quer falar. E ele, numa reação com raiva da situação, fala, ah, não vou te estuprar porque você não merece, tá? Agora, pegar a frase solta, sem nenhum descontexto atrás, sem falar o que realmente aconteceu, né? Agora todo mundo sabe, eu até agradeço a Débora, eu tenho oportunidade de explicar isso aqui. Me diga como você reagiria, cidadão. Então, você que está nos assistindo, você está lá completamente indignado com o assassinato brutal que ocorreu, chega uma pessoa defendendo os assassinos, defendendo os criminosos, sem nenhum respeito, nenhum apego pelas vítimas, uma vítima que foi assassinada e a outra estuprada e assassinada, mulher estuprada e assassinada, você está lá defendendo esses dois e chega alguém te chamando de estuprador. Como você reagiria? Você tem sangue de barata? Né? Houve ação e reação? Ação e reação, do jeito que falam, fica parecendo que o Bolsonaro estava passando lá pelo Congresso, viu Maria do Rosário e virou para ela, eu não vou te estuprar porque você não merece, viu? E foi embora tocar a vida dele. Isso me deixa realmente indignado. Porque é a coisa que vão utilizar contra ele na campanha para falar que ele não tem apelo das mulheres. Você, mulher, quem te defendeu mais aí nessa situação? Quem te defendeu mais nessa situação? O Bolsonaro, que pediu punição para um assassino estuprador, ou Maria do Rosário, que veio defender o assassino estuprador? Muito bem. Débora Moraes. A Débora Moraes tem a íntegra. Daqui a pouco a gente coloca o vídeo, inclusive, mas eu gostaria de chamar, Débora, para você relatar aqui, aí, exatamente qual foi a declaração de Jair Bolsonaro. Não é isso, Débora? Não, realmente o Fred tem razão com relação que não foi no início do mandato dele, realmente foi antes. Eu dei uma pesquisada rápida, Fred, porque realmente tem muito tempo e a gente quer não ter aquela memória, tanta notícia, mas vale dar aquela pesquisada que foi em 2014 e em dezembro de 2014, quando ele ofendeu realmente a Maria do Rosário. Aí a frase, as aspas estão assim, ela não merece ser estuprada, acho que ele não citou isso, mas porque ela é muito ruim, porque ela é muito feia, não faz meu gênero, jamais a estupraria, eu não sou estuprador, mas se fosse, não iria estuprar, porque não merece. Obviamente que recortada dá um contexto, mas assim, agride, né, Fred? Porque independente do contexto, na hora que você fala uma coisa, você não pensa, foi. E aí aquilo, para quem pega de sopetão, fala, como assim não merece, tem que merecer e feio, bonito? Estupro já é um crime tão horrendo, a gente não deveria nem citar num caso de uma discussão como essa. Mas ela chamou ele primeiro de estuprador, né, Débora? A gente tem que lembrar isso, eu concordo com você, algo para agredir, algo que agride, com certeza agride, com certeza é algo ruim, mas a gente tem que lembrar o contexto. Na verdade, essa discussão, a discussão de verdade aconteceu em 2003, 2004, foi a primeira discussão. Então, em 2014, em razão dos ataques da Maria do Rosário, o Bolsonaro relembrou esse em plenário, tá? Então, por isso que apareceu essa de 2014 aí, ele relembrou esse em plenário e aí a imprensa resgatou. Mas eu acho o seguinte, primeiro, você dizer que você não vai estuprar uma pessoa, seja por qualquer motivo, isso não é apologia ao estupro, você está realmente dizendo que não vai fazer o ato, isso não é apologia, tá? Agora, a constatação, se ele acha ela feia, ela bonita, isso para mim não interessa. Me interessa objetivamente, quem realmente estava defendendo as mulheres ali, na discussão inicial, que é o que iniciou tudo isso, tá? Era o Bolsonaro. A Maria do Rosário, abertamente, viu o Bolsonaro, ele estava dando uma entrevista para o emissor da TV e a Maria do Rosário interviu. Está no ponto, está no ponto então, nosso jornalismo. Rápido, o vídeo original. Vamos acompanhar. O senhor é que promove as pessoas? É, o senhor promove, sim. Grava aí, grava aí, grava aí, grava aí, que eu sou estuprador, eu sou estuprador agora. Olha, jamais estuprar você, que você não merece. Olha, eu me espero que não. Que é ele, o Paulo? Eu te dou outra, dá que 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 eu te dou outra. Mas o que é isso? Mas o que é isso? Você me chamou de estuprador, você me chamou de estuprador, eu vou te dar uma moral. Faz equilibrado. Ah, vagabunda. Mas o que é isso? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Se equilibrado, o que é isso, se equilibrado? Vai dizer, vai dizer que você é uma coitada agora. Mas o que é isso? A sua família quer destuprar. Mas o que é isso? Mas o que é isso? É, no vídeo, ele teria sido chamado de estuprador e reagiu de uma maneira muito contundente. Foi isso mesmo, Fred? Não, foi. Ali está claro. Mostra ele perguntar. Ali, obviamente, não tem o início da discussão, que foi relatada à época pelos repórteres. E ela também confessou, ela confessou que ela estava reclamando ali do Bolsonaro estar pedindo pena de morte para estuprador. Ela pode discordar, mas ela não pode chamar ele de estuprador. E ele pergunta, depois na discussão, ele fala, agora eu sou estuprador. E ela fala, é, é. E ela fica lá. Já num caso desse, toda a comoção do caso, e ela aproveita para falar, para o único cara que na época, o único deputado que na época teve coragem de sair em defesa desse casal, dessa menina, que foi estuprada e assassinada, ela vai lá e chama ele de estuprador. E não é a primeira vez. A gente tem, a gente tem, que a Maria do Rosário, ela é desse tipo, ela cria o confronto, ela faz isso. A gente tem, inclusive, vídeo recente aí, não sei se o pessoal consegue resgatar, dela passando no Congresso, empurrando, trombando em deputados, o deputado nem olha para ela, ela volta e fala que foi agredida. Ela tem, isso é, como se diz, isso é modos operantes da Maria do Rosário. Então, o Bolsonaro exagerou ali? Não sei, eu deixo para o telespectador julgar. Eu não sei como eu reagiria se eu estivesse defendendo, se eu estivesse comentando e defendendo as vítimas de um crime bárbaro e uma pessoa chegasse me chamando de estuprador. E você vê que ela vem chegando perto do Bolsonaro, o Bolsonaro põe a mão para parar ela e ela fala que foi empurrada. Ué, você ia chegar até onde? Você ia chegar e empurrar nele? Você ia chegar na cara dele? Ele pôs a mão para te parar e ela fala, ah, está me empurrando. Então, assim, é uma situação difícil? É uma situação que não deveria acontecer? Não. Mas quem estava lá no seu local de espaço, no seu local de fala, como a esquerda gosta de falar, era o Bolsonaro. E quem chegou lá defendendo assassino e estuprador de uma menina que foi violentada durante uma semana, ficou num quarto escuro, numa zona rural, durante uma semana, sendo violentada para depois ser morta, foi a Maria do Rosário. Agradecimentos.